Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. O equipa perde diante do Cambas Futebol Clube. O que é que faltou afinal de conta? Ou o que é que esteve na base desta derrota diante do Cambas? Foi um jogo bem disputado, eu acho e considero que um jogo equilibrado. As passos, o Cambas foi tendo a sua situação de algum domínio, mas é um controle de jogo, um domínio com sentido, digamos assim. Vínhamos com essa lição estudada, passei para o contra-ataque. Não funcionou, o Cambas foi bem organizado, bem armado. Nós também fizemos um jogo tranquilo, vínhamos para ganhar. Viemos de três vitórias consecutivas, pensámos que hoje podia ser a quarta, o grupo estava motivado. Não deu para ganhar, mas vamos continuar a trabalhar. Sentimos que o grupo está bem, estamos a usar meninos. Hoje jogámos com 3 miúdos, 16 anos, portanto, acreditamos no futuro deles. Temos atletas nos nossos sub-17 que foram agora cadastrados para a seleção de sub-17. Portanto, o trabalho é esse. Vamos continuar a trabalhar com os bebés e isto é que é o nosso foco. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.